Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Wilson Witzel reuniu o secretariado dele, hoje no Palácio Guanabara, sede do governo estadual, e falou sobre as investigações das mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O governador do Rio disse que a expectativa dos delegados envolvidos no caso é que os responsáveis pelo crime sejam presos até o fim de janeiro. Eu perguntei ao secretário qual é a situação do caso, em que situação estamos, e ele me disse que estão próximos da solução. Então, agora, quem é que está envolvido, eu também não tenho a menor noção, que eu não perguntei e não tenho atribuição para saber quem é que está envolvido. A polícia civil do Ceará apreendeu hoje cerca de 5 toneladas de explosivos que seriam utilizados em ataques criminosos no estado. Cinco suspeitos foram presos no local, onde o material foi achado em Fortaleza. Na casa de Josemar, carne vermelha só entra três vezes por semana. Nos outros dias, o cardápio tem frango ou peixe. Para driblar a alta dos preços, ele precisou mudar alguns hábitos. Pesquisar muito mesmo nos supermercados, nos atacados. Eu pesquiso bastante mesmo. Procuro fazer em algumas situações, compro em grupos, já tem um supermercado que ele é muito longe. Eu vejo se, de repente, pega a corona com alguém. Os alimentos para consumo no lar ajudaram a pressionar a inflação para cima. Em dezembro, o índice fechou em 0,15%, tendo crescido em relação ao mês anterior, quando a inflação ficou em menos 0,21%. Foi a menor taxa para o mês de dezembro desde o início do Plano Real, em 1994. Entre os produtos que contribuíram para o aumento do indicador estão a cebola, a batata inglesa e o feijão carioca. Um dos pratos preferidos do brasileiro, o churrasco, também está mais salgado e foi pressionado pelo aumento das carnes. No acumulado do ano, a inflação ficou em 3,75%. O índice foi 0,8 ponto percentual acima do que o registrado em 2017. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br